Segunda-feira é dia de basquete. Vamos conferir as novidades da NBA. Chris Tapes Porzingis, retornando de uma lesão na panturrilha, brilhou como sexto homem e impulsionou o Boston Celtics a uma vitória por 107 a 89 sobre os Mavericks no jogo grupo das finais da NBA. Sua presença defensiva também foi crucial, limitando os jogadores grandes de Dallas a apenas 10 pontos e 8 rebotes. Ele terminou o jogo com 20 pontos, 3 bloqueios, 6 rebotes e uma eficiência de 50% em arremesso de 3 pontos. Porzingis destacou a sensação de estar completamente no jogo e a importância de confiar no próprio corpo após a lesão. A dúvida agora é se ele poderá manter esse nível nos próximos jogos. A crescente popularidade da WNBA impulsionada pela novata Keegan Clark foi destacada pelo comissário da NBA, Adam Silver, durante a conferência das finais da NBA. Adam Silver discutiu o tratamento que a Keegan Clark tem recebido, incluindo questões raciais e incidentes em quadra, afirmando que espera que ela seja tratada de forma justa. Adam Silver anunciou o fim do time Ignite, da G League, explicando que competir com os programas universitários de topo não fazia mais sentido devido às novas regras de compensação nem image likeness. Por fim, Adam Silver homenageou o ex-jogador e comentarista Bill Walton, falecido recentemente, destacando sua personalidade vibrante e legado no basquete. O Dallas Mavericks e o general manager Nico Harrison assinaram uma extensão de contrato por vários anos. Com a liderança e a visão de Harrison, Dallas alcançou duas aparições nos playoffs em três temporadas, e às finais da NBA deste ano. A Nico Harrison foi nomeado general manager dos Mavericks em 28 de junho de 2021. Durante seu mandato, ele foi responsável pela alicinatura do contrato do Luka Doncic, pelas seleções de Derek Lively Second e Olivier Maxens Prosper no draft de 2023, e pelas aquisições de Daniel Gafford e PJ Washington Jr. O Petro de Luanda, de Angola, venceu o Al-Ahli da Líbia por 107 a 94 e conquistou o campeonato da Basketball African League BAL 2024 em Kigali, Ruanda. Este é o primeiro título da BAL para um time da África Subsaariana. A BAL, uma parceria entre a FIBA e a NBA Africa, iniciou sua quarta temporada em março de 2024, envolvendo 12 times de clubes africanos. A liga é a primeira colaboração da NBA para operar uma liga fora da América do Norte. O técnico Mike Brown vai permanecer em Sacramento por mais tempo. Segundo relatos, Brown e os Kings concordaram com uma extensão de contrato de dois anos, mantendo-o até a temporada de 2027-2027. Mike Brown receberá um aumento de 4 milhões de dólares, passando a ganhar 8.5 milhões na próxima temporada, e depois 8.5 milhões por ano nas duas temporadas adicionais. Brown tem um recorde de 94 vitórias e 70 derrotas em duas temporadas com o Sacramento. Ele levou os Kings aos playoffs pela primeira vez desde 2006, em seu primeiro ano no comando, mas não conseguiu repetir a façanha na última temporada, quando o Sacramento perdeu um jogo de play-in para o New Orleans Pelicans. E isso foi o que temos para a segunda-feira NBA. Se curtir as notícias e análises, não esqueça que eu tenho um canal no YouTube. Passa lá, deixa seu like e inscreva-se para mais conteúdo esportivo.